Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff anunciou no início da tarde mudanças na equipe ministerial. Ao vivo do Palácio do Planalto, Paulo La Sálvia tem mais detalhes. Paulo? Olá, Jaime. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O anúncio foi confirmado no começo da tarde pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Jacques Wagner, que está à frente da pasta, deixa a Casa Civil e vai assumir o gabinete pessoal, a chefia do gabinete pessoal da presidenta Dilma Rousseff. Nas redes sociais, o ministro Jacques Wagner afirmou que o ex-presidente Lula representa um grande reforço no diálogo com os movimentos sociais, na articulação política e na retomada do crescimento econômico com justiça social. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff também nomeou o deputado federal Mauro Lopes do PMDB de Minas Gerais como ministro da Secretaria de Aviação Civil e, em nota, agradeceu o trabalho e a dedicação de Guilherme Ramalho à frente da Secretaria. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, muito obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai destinar aos estados cerca de R$ 2.200 para cada caso suspeito de microcefalia. A ideia é ajudar nos custos com transporte, hospedagem e exames que possam tornar o diagnóstico mais rápido. A iniciativa dos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome deve acelerar a identificação de casos suspeitos de microcefalia, o diagnóstico e o encaminhamento das crianças e famílias para serviços de assistência. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Castro, serão repassados aos estados R$ 2.200 por cada caso notificado como suspeito de microcefalia. Para poder dar o diagnóstico dessa criança. O que é que isso inclui? Inclui a identificação da criança, pegar, fazer a busca ativa, levar essa criança, pagar a passagem dela, levar para um serviço especializado, submeter essa criança aos exames necessários para poder ser confirmados. Serão investidos mais de R$ 10 milhões para a busca ativa dessas crianças, hospedagem, transporte e exames. Nos casos confirmados de microcefalia, deve ser realizada uma avaliação completa da extensão dos danos. Um laudo que deve ser utilizado no planejamento do tratamento e no processo de obtenção do benefício de prestação continuada, o BPC. A ideia é agilizar o tratamento dessas crianças. Segundo a ministra do desenvolvimento social, Tereza Campelo, o sistema único de assistência social, o SUAS, deve ajudar na busca ativa das crianças suspeitas de microcefalia e na proteção social das famílias. Com esse conjunto de medidas estabelecido nessa portaria, hoje, construindo um caminho mais rápido que permita que essa criança, sendo diagnosticada, ela possa passar pelos exames, sendo notificada como suspeita, ela possa passar por exames, confirmando o diagnóstico, ela possa ser encaminhada para um conjunto de outros profissionais que também organizem um laudo mais circunstanciado, levando em consideração o conjunto dos problemas das crianças. A rede de saúde notifica a assistência, a assistência social passa a cuidar dessa criança e dessa família e encaminha para o INSS que vai ter uma fila diferenciada para atendimento. A Polícia Rodoviária Federal realiza nesta quarta-feira, durante todo o dia, o primeiro Comando de Saúde de 2016. Todos os anos, a instituição realiza várias edições desse comando, com o objetivo de alertar os motoristas profissionais sobre os cuidados com a saúde. Neste ano, com a epidemia do vírus Zika, a ação inclui orientações sobre o Aedes aegypti e medidas de combate ao mosquito. Nós estamos aqui na Associação de Produtores de Morango de Braslândia, no Distrito Federal, onde ocorre a ação da Polícia Rodoviária Federal. Todas essas pessoas que estão aqui são motoristas que vão fazer exames de rotina. A ação envolve cerca de 350 agentes da Polícia Rodoviária Federal, em 25 estados e no Distrito Federal. A meta é atender 3 mil motoristas em todo o país. São feitos exames rápidos, como afinimento de pressão, frequência cardíaca e nível de açúcar no sangue. Os motoristas recebem ainda orientações sobre alimentação, exercícios físicos e, neste ano, sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. A ação é realizada há 15 anos pela Polícia Rodoviária Federal e há 10 anos em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SESTE-Senate. De Brasília, Ney Pereira. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.